Eu não fui rápido, eu vou parar no balão, mano, não vamos fazer graça não, morri voando, você morreu né, não fui eu, eu voei alto, o cara tá no meu corpo, é, fica aí, ele tá aqui achando que você vai me ressar, é óbvio que é o fish, se eu fosse pela direita eu não morria, mano, Tinha que ter ido alto esse pau, é, então, geralmente ele é um, geralmente ele é um, geralmente ele é um.